Nota 10 Vem para a tribo amada do meu coração Vem sentir a verdadeira emoção de ser feliz Nesse balanço de amor e paixão É muita emoção no ar Quando toca o tambor é para anunciar Que a festa dos mundurucos vai começar Ninguém consegue ficar parado aqui Eu sou o combustível da galera Eu sou o chão da lady Eu sou o chão da gente Obrigado.